Moete, música Música, é letra Letra Moete Aí entras, aí entras João, dá-lhe, dá-lhe Diz-lhe, diz-lhe, vai-lhe dando as dicas Primeiro é Filipe Aqui entre a sombra e tudo Se calhar tem de ir para aquele lado, não é? Não, não, podes estar aí, aí está bom Olha aí, música, músico Começa a Filipe Firmino Oi, oi Oi Maria, há de ter um nome Lá para o fim do ano Segundo a fome, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Se calhar, depois é a Filipe Depois é a Filipe Depois é que és tu O fim do braço O fim do braço O fim do braço Quando formo o fane Agora é o sol Depois é que mando formo o fane Já pedi pão Vês tu Dá-se uma lampada dentro da mão Quando formo o fane Está tudo bem? Quando formo o fane Quando formo o fane Daí Já pedi pão A sua lampada tem que comer a mão A sua lampada tem que comer a mão Olha a Filipe Hoje sou eu Sueltas no fim Sim, porque teria dias E sueltas no fim Quando já for velho Sim Jorinho Diz-me lá para o leitrase Quando já for velho Quando já for velho Chama-se Tartante Vem agora a seguir Isto é Filipe E é um canto o quê? Sim, ainda não Primeiro sou eu Ok E depois quando já for velho Chama-se Tartante Ok Vem a seguir E aí Obrigado.